Uma pesquisa realizada pela União Brasileira de Vitinicultura mostra que as vendas de espumantes e vinhos durante as festas de fim de ano podem ser 15% a mais numa comparação que 2021. Outro produto que puxa as vendas nessa época é a carne para churrasco. A Esterlinda abriu um adega há dois anos e trabalha com vinícolas brasileiras de pequena produção. Vinhos e espumantes que, segundo ela, marcas que não são encontradas em comércios. O Natal já passou, mas o Réveillon já faz as pessoas procurarem pelas bebidas. Passou o Natal e agora vem as celebrações do final de ano e as pessoas gostam muito, apostam muito nos espumantes para essa data agora, para o Réveillon. E as pessoas associam muito o espumante com as celebrações de final de ano. Mas a gente acredita e a gente passa isso para as pessoas, que o espumante é um vinho, então ele pode ser aberto em qualquer época do ano. Ele vai bem desde a coxinha, uma feijoada, um queijo. Então ele é um coringa nas harmonizações, mas nessa época do ano a procura é maior por espumantes. Um levantamento feito pela Uvibra, a União Brasileira de Vitinicultura, Vitinicultura, apontou que as festas de fim de ano devem alavancar 15% em comparação ao ano passado. No acumulado dos últimos quatro meses deste ano, as vendas de espumantes aumentaram 40%. Neste estabelecimento, no bairro São Pedro, os mesmos tipos de bebidas não faltam. Salada Gumer, frutas secas, frios e outros produtos estão sendo procurados pelos consumidores. Normalmente, quando a gente fala de final do ano, as pessoas vêm logo pensando, né, bebidas, carnes para churrasco, né, então aqui a gente procura trabalhar mais espumante, mas além de carne para churrasco, porque hoje em dia a gente tem um público muito alto que não consome carne, então a gente vem trabalhando com saladas, tábuas de frios, frutas secas, né, queijos, diversos queijos. E o que não pode faltar em festas de fim de ano é o tradicional churrasco. De acordo com a gerência, as vendas são positivas. Na verdade, assim, a carne a gente procura acompanhar o preço de mercado, né, o que a gente faz é trabalhar um mix de produto diferenciado, tendo um produto com valor mais acessível para todo tipo de cliente, né, até um produto mais elaborado, aí é dessa forma que a gente vai atendendo o consumidor.